O ator global Flávio Migliatio, de 85 anos, famoso por várias novelas na TV Globo, foi encontrado morto em seu sítio no interior do Rio de Janeiro. Fala galera! O ator Flávio Migliatio, de 85 anos, foi encontrado morto em seu sítio onde morava em Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro. De acordo com informações do colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, o ator deixou uma carta para os familiares. A morte foi registrada no 35º Batalhão da Polícia Militar nesta segunda-feira, 4, após atender um chamado feito pelo caseiro da residência do artista. Ele mantinha um sítio desde a década de 1970 em Serra de Sambê. A última participação de Flávio na TV foi em 2019, quando ele fez Órfãos da Terra, no papel de Marmed Wood, um imigrante que não simpatizava com seu vizinho Boris, Osmar Prado. Atualmente, ele está no ar no reprise de Êta Mudo Bom, gravada em 2016. Neste ano, o veterano ainda teve a chance de ser visto como violonista Fego, o pai da Hebe Camargo, na minissérie Hebe. Na Globo, o famoso trabalhou em diversas novelas, como Rainha da Sucata, 1990, Perigosas Peruas, 92, A Próxima Vítima, 95, Vila Madalena, 99, Senhora do Destino, 2004, Patione, 2010 e Entre Tapas e Beijos, de 2011 a 2015. O ator estava na ativa desde 1950. Em 1972, experimentou seu primeiro grande sucesso, vivendo o xerife, parceiro do Shazam Paulo José, na novela Primeiro Amor. Ele passou por vários folhetins da Globo e também experimentou a linha de shows. Muitos já foram os famosos que foram às redes sociais lamentar essa perda. Um ator maravilhoso, simpatia geral na Globo. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.